A Casa Cor é uma amostra que a gente vai para também ver tudo o que era de lançamento na parte tecnológica, tem bastante sempre parte de TV, som, e lá os arquitetos focaram também um pouco no conforto dos ambientes. Eles estavam bem íntimos, com uma seleção bacana de materiais, texturas, que passou uma sensação muito aconchegante e agradável. Eu não sabia que a Casa Cor no Peru existia há 19 anos, então a gente conhece a Casa Cor no Brasil, conhece Santiago, mas a Casa Cor Peru teve várias surpresas. Olha que ideia legal! Ele colocou, esse profissional peruano, colocou esses cabos de aço e aqui ele criou a hortinha dele. E o mais bacana que você vê aqui no Casa Cor Peru é essa valorização da horta, do natural, a busca de aproveitar, o aproveitamento dos revestimentos, dos tijolos, dessa obra que é um palacete de muitos anos. E eu me surpreendi, porque assim, eu vi misturas de texturas, de móveis, achei que ia ser tudo muito colorido, não era tão colorido assim. Os móveis eram móveis antigos, com móveis mais contemporâneos, tinha muita mistura de tecidos florais, com texturas de parede também, trabalhadas. Isso me chamou bastante atenção, eu gostei do que foi apresentado. A Casa Cor Peru foi sediada numa construção antiga, então eles deixaram expostos o material da estrutura da casa e ficou um ambiente muito agradável. Uma surpresa foi o ambiente também do Davi Bastos, que é um brasileiro, que foi expor na Casa Cor Peru. E era um ambiente também muito aconchegante, com tons de terra, bastante tecido, estava um clima muito gostoso. Ele usou materiais bem contemporâneos, representou a arquitetura brasileira da melhor forma possível. Então ele mostrou materiais rústicos, com design contemporâneo, usou peças de design que valorizaram muito o ambiente dele. Uma característica um pouco mais brasileira, mas também super legal, gostei. E outros ambientes, como também Tom Dixon também estava lá, e muita coisa, muita novidade. Então voltei de lá bastante feliz com o resultado, com as coisas que eu vi nessa amostra. E essa reciclagem, de a gente poder visitar a Casa Cor em outros países, isso agrega muita informação no nosso trabalho do dia a dia aqui, isso é bem importante. Esse é o Bar Club, é o espaço que Tom Dixon assina. Ele que nasceu em 1959, tem trabalhos dele em mais de 60 países. Esse espaço também tem esse mix de moderno e novo, isso tudo com muito estilo. O Tom Dixon, eu conhecia muito o trabalho dele pelas luminárias, luminárias que a gente gosta de trabalhar, sempre está expondo em algum projeto. Diversas luminárias, todas conversando num ambiente até não muito grande, e ficou um resultado muito expressivo. E com tantos espaços, não poderia faltar um de spa e sauna. Vamos lá? Outro ambiente que eu gostei foi um loft da Casa Reciclável, que são quatro arquitetos, que eles usaram os materiais recicláveis, mas essa proposta de container, que também são espaços apertados, onde eles tiveram que usar bastante criatividade para deixar o espaço amplo. Agrega muito ao nosso trabalho, né? Ver como outros países e outros escritórios também desenvolvem esse regionalismo. Realmente a Casa Cor Peru me surpreendeu positivamente, e pretendo agora incluir ela nas minhas visitas anuais. Foi muito positivo. Legenda Adriana Zanotto